Pesco-tá-la! Vai queimar a cozinha toda, mas eu quero... Eu vou quebrar! Não, meu objeto de trabalho, meu objeto de trabalho! Foi só pelo entretenimento, foi só pelo entretenimento! Olha, eu sou mais forte que você! Foda-se! Tendo paparazzi do meu irmão, pelo... Ah, não foi! Ah, tá no negócio daquele diploma ali? Não foi menos de 3 mil reais! Quem foi a Ritalin? Então... Tá maluco, né? Respeita a Ritalin! Como é que tu não sabe quem é a Ritalin? Vai assistir um documentário dela hoje! Desculpe, Huawei! Eu não queria magoar! Esqueça! Esqueça! Da próxima vez eu me mando! Sabe aquela música que vai vir? Calma! O que você prefere? Bob Marley! Bob Marley é teu cu! Que negócio de maconheiro, porra! Por que tá fazendo isso? Acho que daqui você... Tá um fundo de bola pra fumar! E aí